A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontram no livro de Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 19, que diz assim, Tenderó desmorrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. No Egito ele disse, desponte, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Deus me trouxe aqui para te dizer que quando ele resolve dar vida, quando ele resolve cumprir um propósito, quando ele tem um designo na tua história, não há quem possa impedir. A palavra do Senhor nos diz que quando Heróides fica sabendo que o rei dos judeus nasceu, que o Messias, que Jesus, o Nazareno, rei dos reis, senhor dos senhores, havia nascido, a Bíblia nos diz que ele começa a se levantar contra, aleluia, aquele menino, a se levantar contra aquele projeto de Deus, ei? Não existe ninguém que se levante, que se oponha contra o projeto de Deus, para assim ficar de pé. Se Deus tem um plano na tua vida, se Deus tem um projeto na tua história, não precisa ter medo de Heróides, porque o Senhor, ele te dá o livramento, e ele paralisa Heróides da forma que ele achar que ele deve paralisar, mas ele não vai deixar. Ramando Cantarasto, ele não vai permitir que Heróides, assim, pare os projetos dele, que Heróides, assim, tenha êxito naquilo que ele está pensando em fazer, o Senhor está dizendo. Existem pessoas que estão como Heróides, arquitetando mal, planejando para tentar destruir os propósitos de Deus, mas envergonhados e confundidos serão eles, pois o Senhor é contigo para te dar o livramento. O nosso Deus, ele livra, o nosso Deus, ele guarda, o nosso Deus, ele protege a tua vida, ele está dizendo para você, através dessa palavra, não precisa ter medo, não vou repetir para você entender, não precisa ter medo da fúria de Heróides, não precisa ter medo dessa fúria que se levantou, não precisa ter medo, diz que foi arquitetado, planejado, pois o Senhor é contigo para te dar o livramento, Deus está dizendo para você, eu sou o Senhor, que fecha a tua sepultura, eu sou o Senhor que livra os meus propósitos, mas quem se levantou, quem arquitetou, planejou, se não sair à frente, o Senhor vai tocar. Ninguém fica na frente dos planos de Deus, irmãos, tentando impedir, servindo de pedra de tropeço. Lembra de Golias? A Bíblia diz que Golias, ele estava ali, aleluia, tentando, achando ele, que ele conseguiria ter vitória, tentando ter vitória contra o exército de Deus, contra o exército de Israel, e a Bíblia nos diz que o menino chamado Davi, chegou ali e derrubou aquele gigante, aleluia, com a força do Senhor, o Senhor está dizendo, não é com a tua força que você derrubará esse gigante que se levantou contra você, não é com a tua força que você vai remover essa pedra de tropeço que está no teu caminho, mas é Deus que vai tirar, é Deus que vai derrubar esse gigante, o gigante morre, aleluia, e a Bíblia diz que ele nunca mais afronta nem a Deus nem a ninguém, e Deus está dizendo, existem pessoas que se não se posicionar, o Senhor vai lançar por terra, o Senhor vai lançar no chão, mas não ficará de pé diante dessa situação para tentar, aleluia, impedir os planos de Deus na tua vida, ou até mesmo tentar paralisar aquilo que Deus tem na tua história. Eu me lembro de Moisés, a Bíblia diz que quando o Senhor manda Moisés retornar ao Egito, o Senhor diz para Moisés, todos aqueles que tentavam contra a tua vida já estão mortos, o Senhor se encarregou de tirar todos da terra, é o Senhor que se encarrega de fazer justiça, é o Senhor que se encarrega de fazer limpeza na nossa vida, não somos nós que fazemos nada, mas é Deus, porque Ele tem o poder, a Bíblia diz que Ele faz descer a sepultura, no cântico de Ana, ela diz isso, e Ele faz subir da sepultura, a vida pertence a Ele, aleluia, aqueles que se levantam contra o povo de Deus, que se colocam como pedra de tropeço, aleluia, ou eles se convertem, ou eles saem do lugar, ou a sepultura deles é aberta, porque o Senhor é justiça, no caso de Herodes, Ele não ia se arrepender, e a Bíblia diz que o Senhor disse para José, todos os que tentavam contra a vida do menino, já morreram, Herodes já tinha descido a sepultura, Herodes já tinha morrido, aleluia, mas Deus não permitiu com que ele tocasse na vida de Jesus, nem no propósito de Deus, o Senhor está dizendo, eu estou bloqueando, você crê? Eu estou paralisando aqueles que queriam se levantar contra você, eu quero que você declare comigo agora, em nome de Jesus, Deus está bloqueando aqueles que se levantaram, para tentar impedir os planos dele na minha vida, eu vejo um bloqueio de Deus, e o Senhor está dizendo, bloquearei da minha forma, mas eu não permitirei com que pessoas tenham êxito, na maldade que estão pensando em fazer contra você, envergonhado e confundido ficou Herodes, porque Jesus cumpriu o seu propósito, Deus está dizendo para você, envergonhado e confundido, está sendo essa pessoa agora, que se levantou como pedra de tropeço, para tentar impedir os planos de Deus, ninguém em mãos, luta contra Deus para ficar de pé, estão tocando em você, quem toca em você, toca na menina dos olhos do Senhor, que Deus te abençoe.